Ele me diz quem para fora Ele me diz quem respirar Me chamar para vencer a morte Me chamar para eu me lembrar O que Ele prometeu É fiel para cumprir Vai me levantar Ele me diz quem pode acordar Ele me diz para que chorar Ele me chama pelo nome Me chama para me libertar De tudo que me prende E que me era mortal Chegou minha hora Eu vou ressuscitar Meu nome é vida Jesus me chamou Eu vou ressuscitar Eu vou ressuscitar Jesus Ele me diz quem pode acordar Ele me diz para que chorar Ele me chama pelo nome Me chamar para me libertar De tudo que me prende E que me era mortal Chegou minha hora Eu vou ressuscitar Eu vou ressuscitar Eu vou ressuscitar Meu nome é vida Jesus me chamar Jesus me chamou Meu nome é vida Eu respiro por ti Meu nome é vida Jesus me chamou Meu nome é vida Eu vou ressuscitar Meu nome é vida Meu nome é vida Jesus me chamou Meu nome é vida Meu nome é vida Eu vou ressuscitar Meu nome é vida Tu és a razão Tu és a razão de tudo Receba a vida de Deus Receba a vida de Deus Oh, 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 oh Vida de Deus